Estamos aí Fogo, pá Ninguém está a perceber Parece-me bem velha Parece-me bem velha a sentar-me assim Ninguém está a perceber que eu estou a tentar gravar este vídeo há Sei lá, tipo, são 8 da noite Comecei a tentar gravar para aí às 6 Estou a gravar de noite, primeira vez que gravo de noite Não sei se esta luz está a ajudar ou não, espero que esteja Simplesmente, eu tinha que gravar isto agora Isto é suposto não ter cortes, portanto este Esta tosse não foi lá muito fixe Mas, já vão ouvir um bocado de carros Estou na varanda, está bueda frio Mas já vamos começar aqui uma nova rubrica No canal Que já passou de, tipo, um podcast Sei lá, para update Neste momento, esta rubrica vai-se chamar Update E eu estou aqui com um dilema, basicamente isto vai ser uma cena em que Semanalmente, vai sair semanalmente E eu vou contar coisas que fui apontando Aqui no meu caderninho Que se foram passando durante a semana Ou seja, em termos de coisas que eu fui vendo Ouvindo, música, filmes Situações que foram acontecendo Só também para não ficar tanto tempo longe do YouTube Claro que vão sair vídeos pelo meio Para a semana vai sair um vídeo bem giro Sobre Lisboa E cenas Sugestões Caso que vocês vão gostar Então, já Mas queria publicar semanalmente Portanto, acho que esta rubrica é boa para isso Só não sei ainda é Se devo gravar todos os dias O que é que aconteceu durante o dia E juntar no final da semana esse vídeo Em que apareço eu em vários takes Talvez em vários sítios A falar sobre o que aconteceu nesse dia O que é que eu vi O que é que eu fiz Ou se gravo tudo como estou a fazer hoje Da semana inteira Não sei Por um lado Era fixe gravar todos os dias Porque acho que dava uma vibe diferente E o que aconteceu em cada dia Por outro lado Pode haver dias em que eu não tenho nada para falar Então Não sei até que ponto é que É profícuo fazer isso Vamos experimentar assim hoje E logo se vê Então O que é que eu tenho aqui para falar com vocês Supostamente Eu queria que isto não fosse um podcast Porque Eu tenho uma ideia para um podcast Eu quero falar sobre sexo Num podcast Quem me conhece sabe que eu sou bem interessada No tema E que era bem começar um podcast sobre isso Portanto gostava que se algum dia Eu começasse um podcast Fosse sobre o tema específico Sexo Portanto Aqui vai ser uma coisa mais visual Mas género conversa E assim Só Apetece-me falar Pronto O que aconteceu esta semana Hoje É domingo Já Hoje é domingo Dia 6 De dezembro De dezembro Ih como é que eu estou 6 de fevereiro De fevereiro Fico parada em dezembro Nos exames e tudo mais E o que é que foi acontecendo Então Esta semana Acabei-me os recursos Na sexta Quinta-feira Acabei-me o recurso Numa cadeira Que acho que vou deixar para trás Se faço assim o grande primeiro tema Deixar cadeiras para trás Porque isto nunca me aconteceu na vida E acho que vou deixar Análise de dados Que é estatística Para trás Porque A assessora não vai passar A assessora não passou Na fase normal E tive 9.4 Ela não me passou Portanto conseguem sentir Aqui a minha dor Pronto Portanto nesta fase Não sei como é que vai ser Fiz o recurso Não correu nada bem Estou bem assustada Deixar cadeiras para trás Porque isto nunca aconteceu Já é difícil fazer 6 Quanto mais 7 Mas pronto We'll see Vou tentar não pensar muito nisto Uma coisa de cada vez É só questão de assistir Aulas do ano anterior E tudo mais I don't wanna do that Mas pronto Vou tentar muito Não dizer tipo E bué Que eu sinto Que agora anda a dizer Muito isso Se bem que nos últimos 2 vídeos que eu gravei Que já agora Muito obrigada Pelo carinho Pelas mensagens que estou a receber Fica muito de coração cheio Não era um vídeo Para obter muitas visualizações Era um vídeo Para eu ficar de coração cheio Comigo própria E fiquei Portanto o objetivo Ficou cumprido E estou a gostar muito Disso E nesse vídeo Eu não disse bué Nem tipo Então eu quero manter Essa linha Pronto Entretanto Acabei os exames Fui votar no dia 30 Espero que vocês tenham ido votar Eu fui votar Eu não falo muito de política Aqui nem nas redes sociais Porque eu sinto que A tolerância para falar sobre política É cada vez menor E eu Os conflitos que eu consigo evitar Evito Voto Partilho a minha opinião Quando tenho que partilhar Sou ativa Quando tenho que ser Não ignoro Nunca compactuo com nada Mas Não gosto de falar muito Pronto Mas digamos só Que eu não estou muito satisfeita Com o PS ter ganho A maioria Achei Estranho E Criou uma mudança Que não aconteceu Aconteceu uma mudança Mas Negativa Pronto Deixei-me um bocado Não vou falar mais sobre isso Mas Digamos que não estou Particularmente satisfeita Com os resultados Destas Eleições Mas exerci o meu voto Mulher independente Falar nisso Nesse dia Que eu fui votar Eu estava em Lisboa Pedi o voto antecipado Não foi dia 30 Que eu votei Também me tontinha Acho que foi 27 Ok Foi o voto antecipado E andei de metro Sozinha pela primeira vez Quem me conhece Sabe que este struggle Dos transportes públicos É uma coisa Que me aflige imenso E eu já vivo em Lisboa Há dois anos Mas como eu vivo na ajuda Não tenho passo nem nada Porque eu estou a 10 minutos A pé da minha faculdade Então não há necessidade E na ajuda Só há autocarros E eu tive que respirar Para ir umas 5 ou 6 vezes Antes de sair de casa Para apanhar Um autocarro para o Marquês E depois um metro Direto Para a cidade universitária Linha amarela Sentido a oeiras Era Pretty easy Eu fiz isso Consegui fazer isso Mas enganei-me Depois estava muito ansiosa Me passei o cartão Na cena das grávidas Não estava a passar Lá me ajudaram Estão a ver a minha figura Estão a imaginar E depois pronto Fui lá Votei Toda contente da vida Voltei Sentido rato Linha amarela Fui Parei no Marquês Estive lá No Parque Eduardo VII Só a receber A minha nota Isto 9.4 E Não sei Senti-me bem orgulhosa Uma pequena conquista Para o mundo Uma grande conquista Para mim Problemas do primeiro mundo Eu sei Mas Pá Foi uma coisa Eu consegui fazer Eu sei Muito simples Mas toda a gente Sabe que eu Era uma coisa assim Acho que são os maiores pontos Agora é Stress os exames Já De cadeiras para trás E não sei o que Deixar cadeiras para trás E não sei o que Carta de condução E andar de transportes públicos Em Lisboa Não sei E esse está tipo Check Pá Eu sei que Foi uma viagem Bastante fácil Pero I did it E só isso que me interessa Depois O que aconteceu mais Esta semana Esta semana Pronto É mais Uma semana e meia Vá Porque como eu não Como eu não Só comecei esta rubrica Agora tenho aqui Assuntos que gostava de falar Que não são Especificamente desta semana Mas pronto O que é que eu fiz Comecei a ver Eufória Eufúria Eu comecei a ver Eu comecei a ver Eufúria Eufória Eufória Não sei como é que vocês chamam Na primeira temporada Depois parei E agora voltei a ver outra vez E é assim Eu tenho uma opinião Um bocado controversa Sobre a série Primeiro Aquele cast É tipo surreal Onde é que Pessoal Pessoal de 16 anos Parece com aquilo Primeiro pessoal de 16 anos Não se parece com aquilo That's fucking weird man A sério E acho que Não sei Gosto bem da prestação Da Zendeia E é boé estranho Imaginá-lo no Sheikirap E agora numa série assim E sinto que isso também Me puxa boé Para ver a série Gosto de boé Do quão aditiva é Pelo apelo visual Porque é uma série Que realmente Apela muito visualmente Acho que Vai para o bem Para o mal Toca em temas Que se vê em muitas séries Mas de forma diferente E se calhar De forma um bocado exagerada Às vezes Mas São temas importantes Como saúde mental Drogas Violência doméstica Ansiedade Depressão Suicídio Toca em temas importantes Mas se calhar Às vezes de forma Demasiado abrupta E acho que se calhar Isso tanto leva pessoas A ver Como a não ver Como a deixar de ver Estão a perceber? Não sei se estão a perceber Mas pronto Mas acho que É uma série aditiva Só não é muito a minha cena Mas gosto muito visualmente Depois O que é que eu vi mais Em termos de Cinematografia Acho que é isso Que se diz Esta semana Estive a ver Ó pá Apanhei uma desilusão É assim Eu queria me sentir Queria um conforto Queria sentir aquele conforto Que alguns filmes dão E então pensei Vou ver filmes da minha infância Barbies E assim Fiquei mesmo triste Porque estraguei Completamente uma memória Pá Porque eu sinto É como Quando nós passamos por Cenas Que nós Que nós passávamos Quando éramos pequenos E as cenas agora Parecem bem pequenas Mas na altura Pareciam gigantes Porque nós éramos pequenos E agora nós estamos gigantes Então as coisas parecem pequenas E ah Então voltei a ver aquilo A sensação não é a mesma E parece que Tirei um bocado O brilho A essa memória Que eu tinha Daqueles filmes Infantis Eu não sei Acho que tenho que começar A procurar conforto No Hoje Hoje em dia E esquecer isso Mas fiquei muito triste Mas ainda vi Filmes que pronto Não são da minha infância Mas vi o Hotel Transilvânia 3 Que acho que é um bocado estúpido Porque estão a puxar Boa meu Estão a puxar muito mesmo E já tive um Já tive o 2 2 ainda foi 3 Já não tem sentido Já não fez sentido nenhum Para mim E quando fazem só os filmes Eu apenas Também vi The Crudes Só Pelo meme Vi Achei bem fofinho The Crudes Já tinha visto um E agora vi o 2 Achei bem querido Eu gosto de filmes Para crianças Quando sinto que preciso De uma leveza Estão a ver A seguir é eufúria Eufúria Eu sinto que diga isto mal Não sei Depois o que é que eu vi mais Vi o segredo De Brokeback Mountain Com o Heath Ledger E o Jack Não sei dizer o nome dele Dylan Hall E é pá A sério Tipo Heath Ledger Fico mesmo Fico mesmo Deeply Triste De ele ter morrido Gandhá Tour Já queria ver este filme lá Boa O filme é de 2005 Se não me engano E É bem bonito É bem trágico É bem épico E é um amor fatídico Eu não quero dar muito spoiler Mas um amor fatídico Homossexual Pronto Que é bem Que ainda choca mais Ainda Interestece mais Quando não resulta E é um amor fatídico Dura 20 anos Entre eles os dois On e off Porque Simplesmente Não Conseguem viver Logo tudo ao máximo Por muita coisa Como A questão da homossexualidade O preconceito E tudo mais E então É um bocado triste E parte o meu coração E é um filme de duas horas Eu adoro filmes de duas horas Nós somos fãs aqui De filmes de duas horas Mas é mesmo Adorei Recomendo muito Vão ver Já queria ver há muito tempo E Estou mesmo feliz Por ter visto Depois O que é que eu vi Eu estou numa cena Numa saga De ver todos os filmes De Leonardo DiCaprio Porque o Leonardo DiCaprio É A minha crush da vida O meu Sugar daddy da vida E então vi O Lobo do Wall Street Eu sei É um filme bem batido Era suposto Já ter visto há imenso tempo Mas estive a aguardar A aguardar A aguardar Tenho bem filmes dele Ainda para ver E gostei muito Pai gosto de qualquer coisa Onde apareça aquele homem Não sei Não Não tenho muito a dizer Não vou dar spoiler do filme Vão ver o filme Depois vi ainda TikTok Boom É assim Isto é controverso Porque Eu apesar de ter andado No teatro Muitos anos Cinco ou seis anos E gostar muito Dessa parte Toda A representação E música E tudo mais Eu não sou mega fã De musicais Vou ser mesmo honesta Gosto mesmo a Mia Gosto assim De muitos clássicos E eu não consigo Eu não consigo ver La La Lenda Até ao fim Vou tentar ver hoje outra vez Primeiro que vou tentar ver Hoje outra vez Mas não sei Musicais Ah pá Tenho muitos mix feelings Ou são muito bons Ou são muito maus E este TikTok Boom Muito bom Claro que ter o Andrew Garfield É Como personagem principal É logo Mesmo ali Spot on Mas A Memphix Ele está nomeado Para melhor ator Nos Oscars deste ano 2022 E que me deixa Mesmo contente Porque este filme Mostrou imenso potencial dele Basicamente É um filme Sobre O Jonathan Larson E é um musical autobiográfico Onde ele escreve Ele escreveu uma Desculpa Então quero passar aqui Pessoas a olhar para mim Escreveu um musical Ele escrevia musicais E o sonho dele era Que o musical dele Pudesse passar na Broadway E então fala sobre isso Fala sobre a inevitabilidade Da passagem do tempo Sobre a ansiedade Sobre a dificuldade Que é ser um artista E ter que Corresponder às expectativas financeiras Ter que pagar contas Quando Eu não sei Esta questão toda Da criatividade Da duração Do quanto demora Fazer algo bom E ser criativo E a pressa E fala um bocado E fala um bocado Dessa discriminação Da questão da sida E assim É O que é que eu vi mais Comecei a ver Sex and the City Tem o meu coração Já tinha visto Diário de Carrie Que é Sequela Não é sequela nenhuma Mas pronto Mas agora Tanta gente falou de Sex and the City Eu ainda estou na segunda temporada Mas já tenho o meu coração Os outfits Os penteados Da Carrie Eu não consigo Aquilo é a minha cara Olhem Estou a adorar Mais coisas Ainda não andei dos filmes Percebi que Às vezes Sinto-me boa e burra A ver filmes do Tarantino É assim Há boa gente Que tem opiniões diversas Sobre os filmes do Tarantino Umas pessoas dizem que Não é ensinada genius E que é só hype à toa E outras pessoas Desfrutam mesmo daquilo Eu sinto Que Não sou dotada Da inteligência necessária Para desfrutar a 100% Dos filmes do Tarantino Eu sinto que tenho que ver Filmes do Tarantino duas vezes Para sentir a mesma cena Estão a ver? Não sei que sou eu Que preciso De outra sensibilidade Sou eu que não tenho bom gosto Sou muito básica Será que sou básica demais Para ver filmes do Tarantino? Não sei Mas às vezes sinto-me um bocado burra Pronto Tinha que desabafar isto Agora Mais coisas Descobri que o pequeno almoço É a minha parte favorita do dia Estava em Lisboa A acordar A acordar tipo às 5 da tarde Não interessa Para mim o pequeno almoço não tem horas As refeições em Lisboa não têm horas Não percebeu E estava a acordar E percebi que Eu já não consigo viver Sem o pequeno almoço Da minha tostinha Com ovo estrelado E orégãos E Filadélfia e fiambre Eu não consigo Ai um bocadinho de parmesão assim Por cima do ovo Não consigo Seja pequeno almoço Às 7 da tarde Ou às 8 da manhã Percebi que me dá aqui E eu antes não gostava De tomar um pequeno almoço Estava bem enjoada E agora adoro Pronto percebi isso O que aconteceu mais Mosquitos no inverno Sim Aparentemente Eu estou toda picada Porque eu durmo Com pouca roupa Às vezes estapada No inverno Inverno Porque isto Isto não me parece Meio inverno O que é um bocado preocupante Mas pronto Isto é ponto Para o outro dia E Estou toda picada De mosquitos E estava a falar Com um amigo meu Ele estava a dizer No inverno não há mosquitos Ah sim Então tipo Estou toda picada Então não sei Ficou este debate Também não fui ver Mas O que é certo é que Na minha casa em Lisboa Há mosquitos Mais coisas Isto é bem estúpido Isto é um tema bem estúpido Mas eu senti que tinha que falar aqui Está aqui mesmo escrito Eu tinha que falar Mais coisas Fazer unhas de gel E há O que é que eu percebi Que já não faço unhas de gel Estava a olhar para as minhas unhas E eu gosto bem de ver as unhas Feitas pintadas Quando tenho anéis E agora ainda Comprar boi anéis Então pronto Estava a olhar para as minhas unhas E estava a pensar Dudu Já não fazes as unhas Há dois anos Desde que começou o Covid Que eu não faço unhas de gel Mas depois fiquei tão contente Quando percebi que Desde que fui para Lisboa Eu olho para o dinheiro De outra forma Onde é que eu gastava Hoje em dia 25 euros Em unhas de gel Quando tenho Tantas outras prioridades Como comprar comida Para a casa Sair com os meus amigos Passear por Lisboa Não sei Estas coisas Estão a perceber Não senti mesmo Não sinto mesmo Vontade nenhuma Em desperdiçar 25 euros Para as minhas de gel Então Estou muito feliz Com a minha naturalidade Gostava de fazer Se fossem gratis Mas não vou gastar 25 paus As minhas de gel Pá Acho que foi só isso Filmes de infância Descoordenada Pois é Descoordenação Eu vou começar as aulas De condução esta semana Na segunda-feira Tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta Duas horas de condução E toda a gente sabe O pavor que eu tenho Em conduzir Porque eu sou bem descoordenada Eu sinto que não consigo fazer Tudo ao mesmo tempo Portanto vamos ver Como é que vai correr Estou com medo Muito medo É real Não sei Eu dou-vos update Para a semana Mas Já Maltinha Acabei isto bem Abrutamente Não foi Pronto olhem É isto que temos por hoje Foi a minha semana e meia Para aí Foi estas coisas que eu descobri Vamos perceber Se isto vai ser uma cena Que vou gravando diariamente E junto No final da semana Para partilhar aqui Ou se gravo mesmo um vídeo Como fiz hoje Se calhar seria interessante Fazer esta cena diária E quando não tiver nada para dizer Quando não tiver acontecido Nada interessante Digo simplesmente Olhem Hoje não aconteceu nada interessante Posso para o dia seguinte Acho que vamos fazer isso Pronto malta Espero que tenham gostado Não sabem o que é que é isto Mas fiquem desse lado E pronto Beijinho grande Tchau tchau Ai meu Deus